As eleições estão chegando. E você conhece a diferença entre uma coligação e uma federação partidária? Eu sou a Mariana Fabri e esse é o Tira Dúvidas das Eleições. Aqui a gente esclarece uma série de questões sobre o processo eleitoral. Tudo pra você ir votar tranquilamente. Tira Dúvidas das Eleições Presidente, Governador, Senador e Prefeito. Então, agora, nas eleições municipais deste ano, estão permitidas coligações apenas para o cargo de prefeito. Já uma federação partidária é formada por dois ou mais partidos que tenham afinidade de programas políticos. Isso porque, no caso de uma federação, as legendas se unem para atuar como um só partido durante todo o mandato. Ou seja, por no mínimo, quatro anos. E diferente das coligações, as federações podem apresentar candidaturas a todos os cargos. Tanto nas eleições majoritárias, quanto nas proporcionais. Aliás, esta será a primeira eleição municipal com a participação das federações partidárias. Acesse o site do TSE e aproveita e segue o TSE nas redes. Obrigada pela companhia e até a próxima!